O que é isso? Mas enquanto você achar que está condicionada as pessoas, submissa a vontade delas, a opinião delas, a escolha delas, aí nada vai mudar. Domingo passado, eu me lembro que eu falei que essa semana seria uma semana em que eu ia fazer escolhas, porque eu queria resultados diferentes. E eu falei ainda que eu não ia conseguir resultados iguais se eu continuasse com as mesmas atitudes. Oi! Pode, meu amor? Volto já pra falar, fazer aqui uma foto. Como é teu nome? Lucas. E onde, Lucas? Tua esposa? Olha, arrasou, belíssima! Continuando pra gente não perder o foco. O que acontece é que tem gente que não sabe pra onde vai, aí qualquer lugar onde coloca ela serve, qualquer companhia que coloca do lado dela serve também. Aí vive infeliz, vive reclamando porque nada dá certo, não muda porque tá se sentindo totalmente confortável naquela situação que tá e não é assim que tem que ser. As nossas escolhas são um risco. As nossas escolhas nos fazem se desafiar todo dia. E é isso que você tem que fazer. Existem pessoas que sustam, que estão no nosso caminho e que elas não estão em conformidade com o que a gente quer. E a gente perde muito tempo esperando que aquelas pessoas caminhem no mesmo movimento que a gente, na mesma velocidade. E esse tempo que a gente espera que as pessoas mudem, a gente tá deixando de produzir, a gente tá deixando de dar resultado pra nós mesmas. Que a gente não tem que tá dando resposta às pessoas. O problema é que você fica, ó, sempre olhando pros lados e pra trás, esperando que alguém tome decisão por você, escolha por você, mude por você. E não pode ser assim. Você é dona de sua vida. Você é quem resolve o que você quer, você é quem sabe o que é melhor. E para de estar ouvindo a opinião dos outros também. Isso não vai ajudar você em muita coisa, não. Eu sei que no começo vai ser duro, vai ser difícil, mas é preciso passar por esse processo. Eu digo isso com propriedade. Porque não teve nenhuma fase, nenhuma situação, nenhuma decepção de minha vida até hoje, que não tivesse servido pra me deixar mais forte, mais corajosa. E pra usar tudo isso como testemunho pra outras pessoas e como referência pra mim. Porque quando eu olho pro meu passado, eu não vejo problemas, eu não vejo dificuldades. Eu vejo uma escola. Que muitas pessoas parecem ser o fim, mas pra mim foi como um impulso. Pra que eu sempre permanecesse do caminho, fazendo a coisa correta, sempre dando o melhor de mim. Pra você que tá na dúvida. Em cima foi assim que eu aprendi, foi assim que eu me tornei essa mulher forte, foi assim que eu evoluí. Foi assim que eu amadureci. Nunca foi fácil. Também não vou dizer que eu nunca fiquei triste, que eu nunca chorei. Mas até esses sentimentos, que pra mão do muro, com medo de tomar essa decisão, que você é consciente, que você sabe que vai mudar a sua vida. Sem nenhum arrudeio eu vou lhe dizer o que é que você tem que fazer. mudar, tomar decisão, ter atitude, se posicionar e deixa os outros. O que Deus tem pra sua vida, certamente, não inclui essa pessoa que tá do seu lado e que tá sendo um calo. Que você tá há tanto tempo esperando que essa pessoa mude. que você fica há tanto tempo justificando, que você fica há tanto tempo acobertando. Vai! Sexo ou vida. Deus não vale desamparar, não. Isso eu lhe garanto. Mas enquanto você estiver aí, presa, nessa situação, indecisa, chove no molha, aí pode ter certeza que vai ser sempre a mesma coisa. Agora, já mudando de assunto, muitos seguidores ficaram preocupados, achando que o motivo de eu ter ficado reservada ontem, é porque eu tinha ficado chateada com o povo criticando por conta do vídeo do velório. Não! Quando uma coisa dá certo, a gente já sabe que o resultado é esse mesmo. Significa que funcionou. Pode criticar. Só mais uma coisinha pra concluir. Não exija a atenção das pessoas. Não cobre o sentimento delas. Amor, amizade, é escolha e não obrigação. E para de se culpar, de ficar achando que as coisas chegaram a esse ponto, porque você poderia ter feito melhor, porque você poderia ter feito diferente. Pare de se questionar, por que eu não fiz assim? Pare com isso. Você sabe que o melhor foi feito, que o melhor foi dado. Entra semana, sai semana, entra mês, sai mês. Vai, mulher. Cadê aquela leoa que tem dentro de você? Cuida. Essa semana vai ser extraordinária. Mas depende de você. E para um bom entendedor, apenas meia palavra basta. Boa noite, viu? Quem com Deus? Vamos fazer umas comprinhas aqui agora. Fazer estressar.